O Eduardo tocou em um ponto com vocês, surpreendeu, vocês não precisaram te contar para ele, mas que ele tocou nesse assunto, ele já foi falando o que precisava dentro de algum ponto. É, exatamente, o conselho dos Espíritos, né, para a gente, exatamente o que, enfim, só a gente mesmo poderia saber, né. Kriegs Machin, nunca perguntei nada, povo bruto, mano, isso foi uma brutalidade, estou brincando. Olá, Solu, tudo bem? Os Espíritos que são inseridos em um mundo, por exemplo, no nosso planeta Terra, o orégo desceu aqui, ou no mundo espiritual, são de alguma forma selecionados a reencarnar uma determinada região de país? De acordo com a sua necessidade de aprendizado, considerando todas as diferenças culturais, sociais e econômicas, Olha, você não está em uma situação muito boa, não. Você aprontou demais, Brasil, desça! Não! Brasil, não, pelo amor de Deus! Que pode afetar diretamente nossa personalidade, como agimos, pensamos, expressamos, diante de dificuldades vivenciadas, específicas vivenciadas em cada país em um mundo espiritual. Se sim, por que diz pessoas boas em lugares ruins e pessoas ruins em bons lugares, independente de região ou país? Está bula, esse rapaz, eu preciso ligar para Deus aqui, só um minutinho. Vou ligar para falar para Deus aqui, que essa pergunta não dá para mim, não. Tem uma organização da coisa aí, qual é? Eu não sei, meu pai, mas tem. Às vezes, o grupo K é tão profundo para falar, você tem ideias variáveis. Desse processo, olha como é complexo. Tem uma quantidade de espíritos que estão, tem que todo mundo para lá, para cá, planetas de lá, um vem e outro vai. Que são as migrações de espíritos que acontecem por vários motivos. Espíritos que vêm para cá para desenvolver intelectualidade, mas não têm um emocional muito equilibrado, ou que têm um emocional mais equilibrado e têm que, enfim, trazer um pouco de informação para a Terra. Uns que vêm para cá por questões kármicas, outros que vêm pela primeira vez. Então, é muito difícil dizer quando começa e quando termina. Nem todos os casos são kármicos. Às vezes, são situações que são espalhadas, espíritos chaves que são espalhados. Os países não estão a Deus da Ará, como existe, por exemplo, no Brasil. Vai encarnar uma moléstia de espírito, nem todos os espíritos que estão aqui estão pagando karma. Tem espíritos que vêm para cá justamente para ajudar a evoluir o sistema do planeta. Tem espíritos que vêm para cá para ajudar a evoluir as artes. Vêm lá, pô, você acha que Mozart veio para cá para quê? O cara dizem que encarnado em Júpiter, meu pai, sabe Deus aonde? Vêm para cá para fazer uma coisa de... Tem espíritos missionários e tem peças-chaves dentro de um determinado país que ainda que existe a maldade e tudo mais, não é tão ruim assim como a gente, apesar de que tem lugares no mundo bem piores que o Brasil. A gente tem alguma... Vocês têm liberdade de estar assistindo, inclusive, um vídeo sobre outras religiões. Tem países que não têm isso. Entre erros e acertos, vocês estão assistindo, entendam o que vocês querem. As dificuldades financeiras, as questões políticas, as corrupções, é um outro patamar que realmente atrapalha como um todo, mas ainda assim nós temos alguma liberdade. Questões aqui de grupo karma também. Tem questões aí, sim. Vamos pensar assim, olha a quantidade de situação que é difícil, de como é subjetivo. Imagine que tem um grupo espiritual que você pertencia a ele em outro planeta. Vem para cá, você chegou agora, a sua primeira encarnação. Onde é que está? Ah, o seu grupo está encarnado no Brasil. O normal que você vai ter a sua primeira encarnação no Brasil, perto da galera. E mais, ao vir para cá e os seus amigos, que é a sua família, a sua evolução, o seu grupo de pessoas conhecidas, entre aspas, em uma certa proximidade, daquele planeta, estarem assumindo parte kármica de um grupo karma, por exemplo, referente a uma coisa que aconteceu na Alemanha, como nazismo, você também acaba vindo para ajudá-los nesse ponto. Até assumindo karmas alheios. Não que você tenha o karma, mas que você vai estar do lado de uma pessoa que vai pagar um karma pesado, que vai responder para uma expiação, é natural que você também vá sofrer por isso. Ou não? Claro que sim. Vai receber um espírito que vem para aqui com, sei lá, com um problema sério de doença, com uma repercussão que é terminada na dia passada. Por isso que você é mãe, ou pai, ou irmão de um espírito dele, você assume a consequência, você ama. Quando você vê alguém que você ama sofrendo, você está ou não assumindo a consequência kármica dele? É por isso que eu digo que nós não pensemos que a vida é nossa. Não é. É, você pode... Ah, eu faço o que eu quero com a minha vida, mas lembre-se que alguém vai ter que me receber com o problema depois, e a sua própria família que está aqui vai ter que assumir processos de sofrimento ao ver você sofrer. É muito difícil ver alguém no hospital, ver alguém se envolvendo com droga, ver alguém perdido emocionalmente, ver com algum problema, sabe de Deus, qual é na psique ou num processo de comportamento. É muito difícil para quem está do lado assistir nossos pais em estágio de desarmonia, tendo que dar remédio para as pessoas não terem surtos psicóticos, não terem síndrome do pânico. É complexo. A gente pensa que a vida é só nossa não é, assim como eu falo sempre. Quando eu também tenho, dentro do meu grupo Karma, alguma facilidade, por exemplo, eu vou lá e conquisto uma calma, ou uma tranquilidade, uma ajuda financeira, um aporte emocional, aquilo é bom para todo mundo. Todas as pessoas saem ganhando, ou uma questão espiritual, uma abertura, eu começo a mexer energia, dar passe, fazer reiki, eu começo a movimentar a família espiritual inteira, eu estou ajudando todo o processo do grupo Karma, todo mundo. Então, tudo que você faz, você dá um trabalho, ou você facilita a vida da maioria do grupo Karma espiritual daqui? É difícil dizer onde começa ou onde termina. Na verdade, a ligação é imensa. Nós todos, de certa forma, somos responsáveis por todo o planeta. Nós dividimos as águas, o ar, nós dividimos o vírus, nós dividimos as energias, nós dividimos os pássaros que atravessam as bordas. Tudo a gente divide no planeta. A gente só está meramente psicológica, ou meramente burocrática, as bordas. Elas são só isso. Nós estamos conectados. As bordas, um dia, deixaram de existir. Eu acredito muito nisso, como diz a música de Imagine. Até porque vai chegar uma hora que não vai ter mais controle. A gente está chegando. Nós já temos as redes sociais no mundo todo, que não dá para dizer onde começa ou onde termina, porque é uma coisa incontrolável. Não dá para ter uma lei aqui, outra lei ali. Daqui a pouco vai perceber que não dá mais. Nós já estamos começando a ter várias outras coisas mundiais, como tipos diferentes de valores e situações, que começam a ser mais mundial. Um país não pode mais se isolar, porque ele acaba economicamente se destruindo quando ele faz isso. Então, vai chegar uma hora que a gente vai perceber que a gente vai precisar, entre aspas, de uma união mundial. Isso vai fazer até pela percepção do quão conectados estamos e discussões existentes que vão existir de todos os jeitos, entre erros e acertos, entre falta de ética e ética. Vai chegar uma hora que a gente vai ter que realmente sincronizar o mundo como um só. E isso vai ser, ainda assim, os interesses dos mais poderosos sempre vai contar nesse processo, que vão pagar carma por não permitir a evolução no planeta. Não se preocupe com isso, não. Quem está travando o processo aqui, daqui a pouco está lá encarnando num processo para entender o inverso do que faz. E assim é a lei, meu pai. Agora, onde começa, onde termina, não dá para saber, meu amigo. Marcela, minha água. A pessoa está aqui sentada, vem um copo voando e pausa aqui. Meu Deus! Tela cinese, eu não sabia que eu era um Jedi. O espírito traz aqui. Marcela França. Tudo bom? Boa noite. Como verdadeiramente cuidar das energias e estando no momento conturbado? Como manter o equilíbrio no momento de dor, quando há o desencarno de um companheiro de muitos anos e com as consequências desse fato? O que pode fazer para manter o razoável equilíbrio energético, apesar de tanto sofrimento? Sei que tudo começa na mente, mas o que fazer fisicamente? Diz uma melhor técnica. Olha, não é fisicamente. Eu estava conversando hoje com um amigo morado. Ele está aí. Tudo bom? Ele sabe. Ele vai estar de prova disso. Ele falou, Saulo, vamos fazer exercício. Ele sempre está se forçando para fazer. Eu falei, calma. Eu estou tal, não sei o quê. Perguntei para ele. É a parte tal. Assim que eu estiver, eu vou e não sei o quê. Aí, observe a preocupação que ele percebe que eu tenho com o kernel da minha alma. O quão importante é aquele meio. E outra coisa, permita-se, Marcela, ser normal, ser humano. Permita-se a dor, não no sentido depressivo, não no sentido da perdição total, mas não ser super-humano, super-homem, uma mulher maravilha, a que não sente coisa. Não, é normal. E você vai demorar um tempo para se reerguer ou para estar numa proporção de paz onde você demora para encontrar aquilo. Nós temos ligações com as pessoas, e essas coisas demoram. As idas e vindas espirituais são assim também, os desencarnes, os desencarnes. Demora o processo de sincronização, de adaptação, de hábito. Mas faz parte da jornada. Eu também tive que aprender, todos nós, a viver sem minha mãe aqui. Todos nós temos que aprender a viver sem mim. E vamos ter, cara. E não tem conversa. Não tem. O amor da sua vida pode sumir em dois segundos. Ou a pessoa, todas as coisas podem acontecer. Tudo, seu cachorro, seu filhinho. Ah, não bate na madeira, Sal, não fala isso. Não, espera aí. Fala-se sim. Fala-se sim. Se reflete sim. Se filosofa, se conversa, se processa, se analisa. Mesmo que de forma externa, que é muito mais fácil do que estar inserido na própria situação. Mas o desencarno é muito pior que isso tudo. Porque o desencarno, você, por exemplo, Marcela, você ficou morta aqui. Não foi seu marido que desencarnou. Não sei quem foi. Foi você que morreu. Porque ele está lá no nível de consciência incrível, sabendo que está vivo, sabendo que você está aqui. É você que não sabe onde ele está, que não sabe de notícias e que está perdido aqui com consciência baixa, sem perceber o que está acontecendo ao redor. É você que está desencarnado. Essa é a verdade. Tão desencarnado que o sofrimento é incrível sobre o nosso desconhecimento momentâneo de estar aqui. Então, esse trabalho de percepção e de chegar minimamente numa razoabilidade de emoções e de compreensão, ele demora. E a gente precisa encontrar ele, encontrar esse contato com a gente. E vai chegar uma hora que você vai sentir isso. Vai chegar uma hora que você vai sentar. Vai chegar um dia e você vai se acalmar e você vai se lembrar tanto disso que eu estou te falando. Você fala, nossa, eu estou calmo agora. Eu, sei lá, me conectei comigo. E espero que seja aqui encarnado. Porque isso pode acontecer para muita gente lá fora do corpo, então em outra vida. Eu me centrei assim. Eu estou plena. Eu estou mais ou menos dentro do processo. Me sentindo mais ou menos localizada ou localizado. Demora um pouco, tá? Mas continue assim. Cuidando da espiritualidade. Fazendo um trabalho de inserção enquanto no consciente. Positivo. Direcionando. Sempre de forma legal. Fazendo a autoterapia com você. Conversando. Sempre. Olha, isso aqui faz parte. Todos os dias. De vez em quando vai vir a vontade, vai vir a agonia. Aí procura alguém legal, fica perto, ouve coisas boas, lê um bom livro, modifica a operação. Saiu da sintonia. Da época cai de novo. Aí chega um dia que isso passa, tá? Faz parte do contexto. Todos nós estamos sendo desafiados com essas coisas. Todos. Todos. Ninguém escapa aqui do inevitável, da dor, da perda. Ninguém. Ninguém. Aprenda a lidar com isso de uma forma ou de outra. Porque é isso aí que você vai sentir, principalmente pelo nível de consciência que estamos aqui agora, tá? Mas saiba que seu marido está em algum lugar acordado. Ou alguém, né? Que você falou aí, né? Acordado. Sabendo muito mais do que a gente. Não estando numa situação ruim. Que aí é mais complexo, né? Mas digamos que estando numa situação boa, não dá pra saber isso. Então, até isso, a gente tá morto. Sabe-se pouco. Mesmo a gente sair do corpo todo dia. Há uma certa limitação. Não processa aí. Não processa aí.